Já estamos de volta. No bloco anterior, revemos um trecho do quadro Conexão e Lindas. Conhecemos um pouco mais sobre a acessibilidade à prática esportiva. E tivemos mais informações essa semana sobre o universo da surdez. O quadro Informando recebeu a professora Alessandra de Paula, diretora do Centro Municipal de Apoio à Inclusão Brasil de Ramos Caiado. A professora Malu conversou com ela sobre os estudantes surdos aqui da Rede Municipal de Educação de Goiânia e o suporte que recebe. Vamos rever. Alessandra, você sabe dizer o que a SME oferece de suporte para favorecer a aprendizagem dos estudantes surdos na Rede Municipal de Educação de Goiânia? Malu, hoje a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia oferece a formação de libras para os profissionais de educação por meio da diretoria pedagógica, gerência de formação. E ainda posso dizer que possui excelentes professores e estudiosos da língua de sinais. Inclusive, eu mesmo fui aluna das turmas de libras oferecidas, desde o nível 1 até a formação de intérprete. Essa formação, para os profissionais, possibilita a comunicação com estudantes surdos no ambiente escolar, favorecendo o seu aprendizado. Nas unidades escolares, que possuem surdos, a SME cumpre a lei disponibilizando intérprete de libras aos 55 alunos surdos matriculados hoje na Rede. E como funciona o atendimento educacional especializado para os surdos nos sinais? O atendimento educacional especializado para os surdos nos sinais é disponibilizado a todo estudante matriculado na Rede Municipal de Educação de Goiânia e ofertado num contraturno. O encaminhamento desse estudante até chegar aqui no SEMAI é realizado por meio da articulação entre a equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação, com a família e também com a unidade educacional. O AEE auxilia no aprimoramento das habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento cognitivo do estudante, influenciando principalmente na linguagem, para que possa superar as possíveis evasagens provocadas pelas dificuldades na aprendizagem. O AEE para surdos possui foco na comunicação, libras e português escrito, na estimulação psicomotora e cognitiva também de forma bilíngue, visando garantir o desenvolvimento desse estudante em todas as áreas do conhecimento. Hoje nós temos aqui matriculado no SEMAI Brasil crianças a partir de 4 anos de idade e que estão no processo de aquisição da linguagem. Então, nos atendimentos, nós priorizamos o desenvolvimento linguístico dessa criança surda e a aquisição da língua de sinais para auxiliar a aprendizagem delas. Essa construção de conceitos da primeira língua se dá de forma bem lúdica, por meio de brincadeiras, de jogos, imagens que priorizam a assimilação de conceitos como cores, famílias, animais, objetos, expressão de sentimentos, que vão facilitar a comunicação também em casa com a família. Então, essa interação com o meio, o estímulo visual, é muito importante para que esses estudantes possam se expressar, interagir, participar, ampliando assim o vocabulário. Nossa, rever momentos da semana é tão gostoso. Dá vontade de ver tudo e não para mais. E o quanto aprendemos, né, amigo? Fico pensando o quanto o pessoal de casa também aprende. Ah, exatamente. Falando sobre libras, inclusão da pessoa surda, eu recordei de um momento do ano passado em que eu li o conto Ninho de Periquitos, do escritor goiano Hugo de Cavalho Ramos. Esse texto foi lindamente interpretado pela nossa querida intérprete Mariana. Ah, eu lembro dessa videoaula. Foi um momento muito belo mesmo. Diretor, será que você resgata esse momento do nosso baú do Conexão Escola para revermos aqui no Revista? Com certeza. Quem não quer se emocionar mais uma vez, com essa história do povo coelhão? Abrandando a canícula pelo virar da tarde, Domingos abandonou a rede de Embira, onde se entretinha, arranhando uns repontos na viola. Após farta cunha de jacoba de farinha de milho e capadora, que bebera em silêncio as largas colheradas, e saiu ao terreiro, onde demorou a afiar numa pedra pissarra o corte da pois. Era pelo domingo, vésperas quase da colheita. O milharal estendia-se além, na baixada das velhas terras devolutas, amarelecido já pela quebra, que realizara dias antes, e o veranico, que andava duro na quisenda. Enquanto amolava o ferro, no propósito de ir picar os galhos de coivara no fundo do plantio para o fogo da cozinha, o janjão rondava em torno, rebolando na terra, olho aguçado para o trabalho paterno. Não se esquecesse, o papá, dos filhotes de periquitos, que ficavam lá no fundo do grotão, entre as macegas espinhosas de malícia, num cupim velho do pé de Maria Preta. Não se esquecesse. O roceiro andou lá pelos fundos da roça, a colher os pepinos temporões. Foi ao paiol de palha de arroz, mais uma vez, avaliando com a vista se possuía capacidade precisa para a rica colheita do ano. E tendo ajuntado os gravetos e uns cernes de coivara, amarrava o feixe e ia já recolher caminho de casa, quando se lembrou do pedido do pequeno. Ora, deixassem lá em paz os passarinhos. Mas aquele dia assentava o janjão a sua primeira dezena tristonha de anos, e, pois, não valia por tão pouco amuá-lo. O caipira passou a braçada de lenha encostada acerca do roçado. Passou a perna por cima e, pulando do outro lado, as alpercatas de couro cru, a pisar forte o espinharal ressequido que estalejava, entranhou-se pelo grotão, nesses dias sem pinga d'água. Galgou a barroca fronteira e endireitou o rumo da Maria Preta, que abria ao mormaço crepuscular da tarde, a galharada esguia, toda tostada, desde a época da queima, pelas lufadas de fogo que subiam da malhada. Ali mesmo, na bifurcação do tronco, assentada sobre a porquilha da árvore à altura do peito, escancarava a boca negra para o nascente, à casa abandonada dos cupins, onde um casal de perequitos fizeram ninho a essa estação. O lavrador alçou com cautela a destra calosa, rebuscando lá por dentro os dois borraços, mas tirou-a num repente, surpreendido, é que uma picadela incisiva, dolorosa, rasgara-lhe por dois pontos vivamente a palma da mão. E quando olhava admirado, uma cabeça disforme, oblonga, encimada à testa de uma cruz, aparecia aberta do cupriseiro, quitando-lhe persistentes os olhinhos redondos, onde uma chispa má luzia malignamente. O matuto sentia uma frialdade mortuária percorrendo-o ao longo da espinha. Era uma urutu, a terrível urutu do sertão, para a qual a mesinha doméstica, nem a dos campos, possuía salvação. Perdido. Completamente perdido. O réptil, mostrando a língua bífida, chispando as pupilas em cólera, afitalo ameaçador, preparava-se para o novo ataque ao importuno que vier arrancá-lo da cesta. E o caboclo, voltando a si do estupor, num gesto instintivo, sacou da bainha um largo jacaré inseparável, amputando-lhe a cabeça num golpe certeiro. Então, sem vacilar, num movimento ainda mais brusco, apoiando a mão molesta, a casca caronchosa da árvore, decepou-a noutro golpe, cerce quase a juntura do pulso. Enrolando um punho mutilado na camisola de algodão que foi rasgando entre os dentes, saiu do cerrado, calcando duro, sobranceiro e altivo, rumo de casa, como um deus selvagem e triunfante, apontando da mata a companheira, mas assassina, mas perfidamente te traiçoeiro. Que interpretação e Libra surreal! Maria, querida, receba o nosso abraço. Estamos com saudade de você. Um beijo, Maria! Pessoal, esse momento são verdadeiras aulas na TV. E não é só sobre inclusão, hein? Você recorda, por exemplo, do que foi apresentado no quadro Curiosidade Taúm dessa semana? Mas, é claro, tivemos uma aula incrível sobre a história do voto. Desde os primeiros anos da colonização portuguesa, o voto já era uma realidade no Brasil e é um importante instrumento de participação política. Mas você sabe o caminho que o ato de votar percorreu na história para ser da maneira como ele é hoje? Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história para contar. Galera, se não é inscrito, já inscreva-se aí para não perder nenhum vídeo. Deixe também aquele like espartano, porque isso ajuda demais o crescimento do canal aqui no YouTube. A primeira eleição no Brasil foi em 1532. Faz tempo. Ela ocorreu na Vila de São Vicente, atualmente no estado de São Paulo. E teve como objetivo escolher o conselho administrativo da vila. Quem votava eram os chamados homens bons, que vinham de famílias importantes, tinham propriedades e renda. Durante todo o período colonial, as eleições ocorreram nas vilas e tinham um caráter local. Eram escolhidos vereadores, juiz ordinário, procuradores e outros cargos oficiais. Em 1821, com o Brasil já elevado a condição de Reino Unido a Portugal e ao Gaves, ocorreram as primeiras eleições aos moldes modernos. Foram eleitos os representantes para as assembleias na corte em Portugal. A eleição era indireta e funcionava em quatro graus de votação. Até chegar nos eleitores que iriam, de fato, escolher os deputados. Com a independência do Brasil, veio a primeira Constituição e a primeira regulamentação do voto, já que antes seguíamos o modelo proposto por Portugal. No período Império, o voto era destinado a escolher os membros do Legislativo, que eram compostos de duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. As eleições eram indiretas, ou seja, os cidadãos escolhiam os eleitores, que, por sua vez, elegiam deputados e senadores. Podiam votar homens maiores de 25 anos. Porém, se fossem casados ou oficiais militares, podiam votar a partir dos 21 anos. Clérigos ou baixaréis poderiam votar independente da idade. O voto era obrigatório e censitário. O que isso significa? Significa que ele dependia da renda, que, na época, a renda mínima exigida era de 100 mil réis, que não chegava a ser uma renda muito alta, mas já excluía trabalhadores que não chegavam a esse patamar. Analfabetos poderiam votar e eram excluídos desse sistema eleitoral mulheres, pessoas que não tinham renda suficiente e escravos. A eleição ocorria em 4 graus e funcionava assim. Os cidadãos da província votavam em outros eleitores, os compromissários, que elegiam os eleitores de paróquia, que, por sua vez, elegiam os eleitores da comarca, os quais, finalmente, elegiam os deputados. A escolha dos senadores era um pouco diferente. Os eleitores votavam em 3 vezes a quantidade de cargos de senadores disponíveis nas províncias. Então, o imperador pegava essa lista e indicava um senador que iria participar do cargo. Esse cargo era vitalício. No final do império, as regras se modificaram. Com a Lei Saraiva de 1881, se estabeleceu o voto direto. Continuava censitário, mas agora proibia o voto analfabeto. Estima-se que, nesse período, apenas 1,5% da população tinha direito a voto no Brasil. Finalmente, chegamos no período republicano, onde as questões relacionadas ao voto foram definidas na primeira constituição desse período, a Constituição de 1891. Segundo essa Constituição, poderiam votar brasileiros natos e estrangeiros naturalizados maiores de 21 anos. O voto também era direto, tanto para o legislativo e agora para o executivo, já que a República implementou o sistema presidencialista. Eram excluídos do voto mulheres, analfabetos, algumas patentes do exército e cargos relacionados à igreja. Não é surpresa, então, que na primeira eleição direta para presidente da República, em 1894, apenas 2,2% da população votou. Outra característica importante das eleições da Primeira República era a imensa quantidade de fraudes, até mortos, apareciam na listagem de votação. E o grande controle eleitoral feito pelos grandes fazendeiros através do famoso voto de cabresto. Funcionava mais ou menos assim. Como a maioria da população era de áreas rurais e essas áreas eram controladas pelos coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, esses coronéis controlavam o voto dessas pessoas em trocas de favores e proteção. Eles ajudavam a eleger os prefeitos que devolviam benefícios e favores para esses coronéis. Os prefeitos por sua vez recebiam verbas das grandes oligarquias de São Paulo e Minas que indicavam os deputados e até mesmo o presidente que deveria ser eleito. Obrigada pela aula professor Dalton Júnior. E obrigado a vocês de casa que estiveram conosco neste revisto. Excelente restinho de sexta-feira, um ótimo final de semana, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí